Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou estar falando sobre The Magic Elevator. É uma jornada que te leva a cinco mundos mágicos. Vai ter o mundo da magia, o mundo do espaço, o mundo aquático, o mundo da água, o mundo das nuvens, e o mundo Ano Novo Feliz. Esse é um jogo desenvolvido pelo Lab 4242, o mesmo que fez Paint Lab VR. Então aí são a interface onde você escolhe as experiências, é só olhar para cada uma delas por cinco segundos. Então vou olhar cinco segundos nesse espaço. Aí a gente olha na lâmpada, mais cinco segundos. E aparece o quê? Parece um gênio doido, com essa camisola aí. E ele está falando que vai levar a gente para visitar esses mundos. Então esse é o do espaço. Olha que legal. A gente está dentro desse elevador, você não consegue ver. Está dentro do elevador de vidro, tem até os controles. Mas nesse jogo você só vai usar o óculos, o controle não serve para nada por enquanto. Está falando aqui que você tem que coletar o lixo, então são esses pallets que apareceram. Olha aqui mais um aqui no canto à direita. Então você olha para o pallet, acende um piso com umas luzinhas, e aí vem o cano e puxa. O legal pela primeira vez que estiver experimentando o VR, então vai ter a sensação de movimento do elevador, vai ter talvez medo de altura, vai ter aquela sensação dos objetos vindo na sua direção, Então a pessoa fica com medo, acaba querendo desviar. Talvez não seja muito bom assim pela primeira experiência, porque o elevador tem movimento. E algumas pessoas podem se sentir com náusea, né? Eu não vou estar mostrando toda a experiência. Estou mostrando só 3 minutos. Cada experiência contém 6 minutos. Esse agora é o mundo mágico. O que é bonito são os detalhes, são muitas coisas para a gente estar olhando. Então você acaba até se perdendo, passa algumas coisas batidas. Uma mulher dançando. Olha o dragão. Ali atrás tem uma aranha. Uma aranha gigante, parece do Fallout. E aí tem um barco ovador, uma baleia ovadora, tem as gavotas. Olha aí, tá pegando o lixo. Então eu olhei para o pallet, pisco a estrelinha e ele puxa. E aí marco a 2 de 10, coletado. Realmente é um mundo de um conto de fadas. O mundo do cara que fumou até ficar alucinado. E aí é uma fazenda de porcos. Um porco, pele dele que doideira. E aí tem um dragão. E aí tem um dragão. Aqui. E aí ó, o salvador vai pensar o obra. É muito velho. E aí de novo vamos ir dançando. moinho, de novo dragão as mulheres libélulas como eu disse, é uma alucinação esse jogo agora eu vou aparecer os besouros realmente é um mundo de fantasia, dragão com arco-íris com cogumelo agora vamos para o mundo aquático presta atenção na entrada barulho nas bolhas, que legal aí vem as baleias tartaruga então é legal para criança esse jogo essa experiência que como eu não uso controle é só ficar olhando talvez até as crianças pequenas mas não sei se vai acabar assustando então é legal para quem também participa de eventos de festas pegar o público que realmente nunca utilizou VR muito bonita a parte de cores bem colorido som as músicas são bonitas olha lá a Raya a Jamanta né é uma experiência bem básica ele coletou outro lixo ele coletou outro lixo esse polvo parece um Nautilus com um polvo junto na verdade ele pegou a casca do Nautilus e o polvo entrou dentro um tubarão psicodélico o tubarão psicodélico então como eu falei eu não vou estar mostrando o final de cada fase agora vamos para o mundo das nuvens e aí tem umas conchas caracol doideira pura dá mais um palito de sujeira a raposa com óculos escuros parece o Firefox o crocodilo que grita é uma estátua indiana mais um dragão balão e aí então quem tem medo de altura realmente quando olhar para baixo aí vai sentir friozinho na barriga o urso com o chapéu provavelmente deve ser de alguma coisa tipo contos de fadas que a gente não conhece que esse criador é lá dos países baixos da Europa uma árvore que nem aquelas do Harry Potter Taj Mahal é agora vamos para o mundo do ano novo feliz e esse é o último mundo que a gente vai estar visitando doente doido doido os lobos efeito da árvore é muito legal doente e aí e aí é uma igreja um boneco de neve mais um doente mais um doente dançando curtindo a vibe dele curtindo a viagem né muito legal é feito dessas pedras que ele criou e essa hora a gente sente que está realmente subindo se fosse assim se fosse assim o teleférico a gente está dentro da levada e aí 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 o boneco de neve de novo como eu tinha falado realmente o efeito de luz desses cristais das pedras é muito legal você vê da parte de dentro fica muito legal mesmo e aí e agora ele fala que se você quiser já pode tirar o óculos realidade virtual que a experiência terminou então no final de cada mundo que você vai visitar ele fala isso o gênio acaba falando isso então quem gostou do vídeo deixe seu like compartilhe e não esqueça de se inscrever em nosso canal e até a próxima gente até mais obrigado por ter assistido aí valeu tchau